A gente está aqui em Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz. Estamos fazendo uma manifestação, Porto Vergonha, Rio, e tentando mostrar para a população o que acontece com os animais, porque são exportados, os animais sofrem maus tratos, nós temos bezerros afogados nos próprios dejetos. Os animais ficam sem água, sem comida, por semanas, dentro daqueles navios, isso tem que acabar. Porto Vergonha RJ, estamos em Ipanema, em manifesto contra a exportação de animais vivos, maus tratos em navios, em caminhões, nas estradas. Aconteceu dia 5 de fevereiro o embarque de 27.800 bezerros. Os animais, na Turquia, viajaram sob maus tratos, o navio não tinha permissão para embarcar, os animais são degolados na Turquia, porque eles morrem no sistema halal de abate. Os animais viajam durante 500 quilômetros, em caminhões, levando choques para ficarem em pé. Depois de 500 quilômetros de viagem em pé, eles são submetidos a horas de espera no porto, para depois embarcarem no navio, cerca de 20, 25 dias de viagem. Sob tortura e maus tratos, os animais defecam e urinam dentro do navio. Essas fezes e essa urina é misturada com a areia, que é o piso do navio, onde eles ficam. Essas fezes e essa urina se misturam com os animais, eles deitam nas fezes e na urina, eles são feridos durante as viagens, porque eles caem no chão e ficam feridos. As feridas inflamam, os animais morrem de infecção, os animais morrem de calor lá dentro. Eles estão indo para Turquia, Austrália e Indonésia. Degola do animal vivo, corta a carótida, corta a veia jugular e o animal morre sangrando. Nós estamos aqui lutando para que esses animais não sejam exportados da forma que estão sendo exportados, ou seja, vivos. O mundo está se vegetariando. Comer carne já faz parte do passado. Animal não é comida. As fotos que foram publicadas nas redes sociais não são de Google. As fotos que estão sendo divulgadas sobre este caso são verdadeiras, de dentro do navio, que foi inspecionado por uma médica veterinária que constatou crime de maus-tratos. O navio não tinha permissão para zarpar. O presidente, Michel Temer, liberou mediante reunião a portas fechadas. O mundo está se modernizando e o Brasil continua parado. Não só na política, como nas próprias leis. Minerva Foods, empresa responsável por esse crime, em 2015, naufragou um navio, matando milhares de animais afogados, porque o navio não comportava a quantidade de animais que estavam no navio. Dessa última vez que o navio saiu de Santos, levou 27.800 bezerros para serem assassinados sob degola na Turquia. As religiões de outros países não podem subjulgar as leis do Brasil. As leis brasileiras de maus-tratos aos animais não estão sendo cumpridas em razão de religião. O sistema halal, que é o sistema muçulmano, de abate de animais, ele degola os animais, fazendo-os sangrar até morrer. E por conta da religião de outro país, o Brasil liberou o embarque de 27.800 bezerros num navio para viajarem sob maus-tratos, ignorando totalmente as leis de maus-tratos brasileiras. Legenda por Sônia Ruberti